O Brasil vai saber de alguma coisa aí no Brasil, mas a gente tá em Pipi, e tá acontecendo um incêndio bem grande aqui, e não sei se eles vão conseguir apagar não, não tem muito recurso pra apagar incêndio aqui, mas a gente tá bem, já pegamos as nossas mochilas no quarto e estamos indo pra praia, vamos ficar dentro da água, mas a coisa tá feia, o povo já tá se desesperando, o povo tá ficando desesperado.